Fala, player! Que tão aparecendo aí na tela Mas a gente precisa fazer isso antes do tempo acabar E cada maipa sempre vai ter um bicho diferente Que corre atrás da gente Então se prepara que hoje nós vamos jogar essa delícia de jogo Se for novo por aqui se inscreve no canal para não perder nada Deixe seu like e assista até o final Porque o vídeo está muito bom Então bora jogar Olha ele aqui Mano, ele é o capeta Os cara tão falando que o bicho é o capeta Vamos dar uma olhada e ver se isso é verdade Misericórdia O bicho é o capeta mesmo Acho que consegui dar um perdido nele Sai da frente carai O bicho tá vindo Foi melhor ter morrido Agora eu spawnei em outro lugar E os cara ficaram lá com o capeta Mano, isso aqui é do mal, velho Aqui eu tenho saída Eu acho que é melhor eu ficar perto desses cara Não é muito seguro ficar sozinho Eu trouxe a portinha na direita Faltam só dois cremes, mano Eu vou fazer uma busca por eles agora Só espero não dar de cara com aquele capeta escroto Opa, deixa eu ir na frente Pessoal, agora falta só um cremoso E eu não sei onde ele tá Ai meus tímpanos Eu juro pra vocês que meu volume estava no 100 Ficar junto é o carai Eu vou procurar sozinho os cremes E vou achar todos Aqui é macho alfa Eu não tenho medo dos bichos Apesar desse mapa ser meio assustador Opa, tu ouvindo os barulho estranho Acho que deve ser aqueles bichos desgraçados Vamos dar uma olhada Bicho aparece, hein? Outro Mano, eu acho que ele tava dentro Acho que tava por aqui E aí, pessoal? Puta que pariu Como é que essa porra consegue gritar tanto assim? Agora estou traumatizado Na hora que ela gritou O meu mouse escorregou da minha mão E quase que eu não pego ele de volta O pior é que você nem se assusta Por causa da aparência dela E sim por causa do grito Nem braço aquela desgraça tem Se ela me pegasse Então provavelmente Ia me matar com cabeçadas Ou me traçando Ele tá aqui na frente Ele tá com as frutões Fala, player Bora Bora, bora peitar ele Bora peitar ele Peitar ele é o meu cu Nunca mais quero ver Aquele demônio aleijado na minha frente Se eu ouvir aqueles gritos Mais uma vez Eu jogo meu PC pela janela E depois ainda boto fogo Mano, vou fazer o que ele falou Que seria Se a gente tem nesse O cagazo que ele tá passando Ninguém entende o que eu passei Aquela porra quase me deu um abraço Depois de ter estourado os meus ouvidos Eu não quero mais ficar sozinho Pelo jeito não é mais uma boa ideia Mano, eu só quero que essa partida Acabe logo pra gente jogar outro mapa Cadê esse último cremozinho Só tenho que ter cuidado Para não me deparar com os bichos Finalmente acabou o sofrimento Acharam o último creme E agora adeus pra esse mapa Nunca mais vou jogar essa porra Pessoal Eu pedi pros cara não colocar outro mapa Que dava medo E eles colocam esse mapa dos inferno Esse mapa é uma escola E o bicho daqui é uma mulher bem feia Mas o ruim nem é isso E sim porque o mapa é muito apertado Bem, não quero nem saber Que se dane aqueles cara Desde que eles não tragam a mulher pra cá Ela vai gritar Ela dá um... É segredo O que que eu falei? Eita porra Corre Como é que é lá o que é que tu não agiu? E ela aqui? O que? Tô falando Corre Sai Bicha burra Se ela virasse pra cá Iria ter visto três neguin pra ela comer Quando lá em cima? Ah não mano Os cara foram tudo pra lá e me deixaram sozinho Por que? Lá embaixo É lá em cima Por favor Não traz ela pra cá Aqui não tem saída Fudeu Oxi Ela ficou lá parada Falta três cremes Eu já tinha mais um Tá, ela tá na mesa O segundo andar? Vai em algum lugar, calma aí Eu achei já Aí, ela sumiu Ah mano, mas foi fácil até Bom pessoal então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreva Se você gosta do canal então por favor recomende o vídeo para os seus amigos Ajude a gente a chegar a 5 mil inscritos Estamos muito perto de atingir essa marca Ando por aqui Valeu, falou, fui e tchau Quando eu popped off And you go gave me Just a little bit It'll hot chop Baby so cold He from the north He from the Canada Bank was so low I got nothing else That I can't withdraw I ran up Don't watch At my wrist it go Like sha 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 I got you pushing me Later